Hoje vamos explorar os bastidores de um clássico que levou a pancadaria das ruas para um novo nível Uma versão miniatura, digamos assim Mighty Final Fight, que chegou ao NES em 1993 Apesar de ser uma versão menor, literalmente, do sucesso de arcade O seu charme e inovação fizeram dele um queridinho dos retro gamers Vamos descobrir juntos, hoje, o que aconteceu nos bastidores desse clássico da Capcom E como ele trouxe um toque de humor e exagero para a série Final Fight O vídeo mais completo da galáxia sobre Mighty Final Fight E vai ser agora Então, bora! O contexto da Capcom em 1993 No início dos anos 90, a Capcom já era uma das gigantes da indústria dos videogames Com uma reputação consolidada, com títulos que marcaram a história dos arcades e dos consoles Com o sucesso de Street Fighter 2, a empresa não só revolucionou jogos de luta Mas também redefiniu o que era possível em termos de jogabilidade, competitividade e multiplayer Os fliperamas estavam em alta E jogos como Final Fight, lançado em 1989, se tornaram referência nos beaten-ups Com seus gráficos detalhados e personagens marcantes Enquanto a Capcom expandia sua presença nos consoles de quarta geração O mercado de jogos da terceira geração, representado pelo NES, ainda mantinha um público fiel A era de ouro do NES tinha sido nos anos 80 Mas em 1993, muitos jogadores ainda não tinham migrado para os novos consoles Em parte devido ao alto custo dos sistemas de 16-bit e a vasta biblioteca de jogos que o NES oferecia Essa transição não foi instantânea Jogos como Mega Man 6 ainda faziam sucesso no NES em 1993 Enquanto a Capcom já lançava Mega Man X para o Super Nintendo Um título que elevava a franquia a novos patamares Tanto de gráficos quanto de jogabilidade Enquanto isso, RPGs como Final Fantasy e Dragon Quest Atraíam o público japonês Tanto nos sistemas de 8 e de 16-bit Mostrando que ainda havia demanda por jogos em ambos os cenários No meio dessa transição, a Capcom enxergou uma oportunidade no NES Kazuhiro Tsuchiya, produtor com experiência em títulos de ação e aventura Liderou a missão de trazer uma nova experiência de Final Fight para o console de terceira geração da Nintendo Ele sabia que uma simples adaptação direta para o NES seria impossível Nosso objetivo não era transferir um jogo de arcade para o NES Mas criar algo que se destacasse na sua própria forma Aproveitando o que o sistema poderia oferecer de melhor Kazuhiro Tsuchiya para o site Shumanpilations em 2000 Com os videogames de quarta geração dominando os lançamentos de grandes franquias A Capcom ainda precisava de algo novo para os fãs do NES Naquela época, jogos como DuckTales e Shippendale, o jogo do Chico e Teco Ambos da Capcom haviam mostrado como tirar proveito do hardware do NES Trazendo uma jogabilidade fluida e gráficos bem bonitos A empresa queria que Might Final Fight seguisse essa tradição Mas com uma abordagem que mantivesse o espírito Beat'em Up original Mesmo que numa escala menor Foi nesse contexto que Akira Yasuda, também conhecido como Aki Man Entrou em cena para liderar a direção de arte do jogo E Yasuda já havia provado seu talento com os visuais de Street Fighter 2 e Final Fight Equilibrando a criação de personagens marcantes com as limitações de hardware das plataformas Não podíamos replicar a riqueza gráfica do arcade no NES Então focamos em criar algo que fosse expressivo e divertido Mesmo em um hardware mais simples A Ki Man, também para Shumanpilations em 2000 Enquanto a Capcom trabalhava em novos títulos para a nova geração Como Breath of Fire e Demon's Quest A missão de Yasuda e Tsuchiya era trazer uma nova vida ao NES Explorando uma abordagem mais leve e divertida para o mundo de Final Fight A ideia era clara Adaptar os personagens de forma que eles mantivessem a sua essência Mas com uma estética que funcionasse bem em um console mais limitado Uma curiosidade que eu vou explicar melhor lá na frente A decisão de usar o estilo Chibi Que transforma personagens em versões menores e mais caricatas Foi inspirada em parte pelos sucessos dos jogos de RPG Que usavam esse estilo Como Dragon Quest e Final Fantasy Aqui no Japão, o estilo Chibi Era uma forma popular de criar personagens expressivos e simpáticos E a Capcom viu nele uma oportunidade de reinventar Final Fight Para o público que ainda jogava no NES Com uma direção clara e uma abordagem artística A equipe da Capcom estava pronta para transformar Mighty Final Fight em algo único Mas como exatamente eles traduziram essa nova estética para os sprites e animações no NES E quais os desafios que enfrentaram para manter a essência de Final Fight em um jogo de 8-bit O conceito Chibi e a direção artística Para adaptar Final Fight ao NES A equipe da Capcom sabia que precisava de um diferencial A série era conhecida por sua estética detalhada e personagens realistas Pelo menos para a época né Foi então que decidiram adotar uma abordagem mais leve e divertida Transformar os personagens em versões Chibi Um estilo que era muito popular no Japão nos anos 90 O estilo Chibi é caracterizado por personagens com cabeças grandes e corpos pequenos Era frequentemente usado em jogos e animes da época Em RPGs como Dragon Quest e Final Fantasy Essa estética não só permitia contornar as limitações gráficas Mas também criava uma sensação de proximidade e simpatia com os personagens A Capcom sempre atenta a essas tendências Viu potencial em aplicar esse estilo a um jogo de ação Akira Yasuda mais conhecido como Akiman Liderou a transformação dos heróis e vilões de Final Fight em uma nova estética Yasuda já havia deixado sua marca em jogos como Street Fighter 2 Onde a sua habilidade de criar personagens carismáticos e expressivos Foi um dos fatores para o sucesso do jogo Ele sabia que precisaria usar essas habilidades de forma ainda mais criativa no NES Aproveitando cada pixel disponível No NES não podíamos contar com gráficos detalhados Então tivemos que focar em criar personagens que fossem expressivos E facilmente reconhecíveis Mesmo em baixa resolução Akiman em entrevista a Shumanpilation em 2003 Esse estilo tibi que exagera as proporções e as expressões Se mostrou perfeito para essa tarefa Pois permitia transmitir personalidade com poucos pixels Ao comparar os personagens de Final Fight no Arcade e em Mighty Final Fight As diferenças são gritantes Enquanto no Arcade personagens como Hagar era imponente Na versão tibi ele se tornou uma caricatura de si mesmo Mais desproporcional e com uma expressão mais cômica Cody e Guy por sua vez foram transformados em versões menores Mas igualmente carismáticas Mantendo as características que os fãs adoravam Mas o estilo tibi não era apenas uma escolha estética E a Suda e a equipe entenderam que essa abordagem Seria essencial para superar as limitações de memória no NES Ao simplificar os traços e focar em animações cômicas e expressivas Eles conseguiram criar personagens que ocupavam menos espaço na memória do console Permitindo que mais detalhes pudessem ser adicionados às animações de combate A estética tibi não era totalmente nova para Capcom Jogos como Mega Man já exploravam personagens menores e mais expressivos Mas Mighty Final Fight foi a primeira vez que a empresa aplicou esse conceito em um jogo de beating up Foi um risco, mas que permitiu ao jogo ter uma identidade própria Distinta das versões dos arcades e dos dois ports para o Super Nintendo Essa decisão de adotar um tom mais cômico e caricato Também se refletiu nos diálogos e na narrativa de Mighty Final Fight Em vez de uma história sombria e séria O jogo optou por piadas e interações divertidas entre os personagens Algo que a Suda e a sua equipe acreditavam ser mais apropriado para o estilo utilizado no game Queríamos que os jogadores se divertissem Não apenas jogando, mas também rindo das situações e diálogos O humor era o elemento chave para tornar o jogo mais acessível e diferente do que via nos arcades Mas transformar a aparência dos personagens era apenas uma parte do desafio A Capcom também precisava garantir que a jogabilidade de Mighty Final Fight Fosse tão divertida quanto o visual E isso significava adaptar a ação frenética dos beating ups Para um console com poder de processamento muito mais limitado Como eles conseguiram equilibrar essas limitações E ainda assim criar um jogo dinâmico e cativante Adaptando a jogabilidade e os limites técnicos Enquanto o estilo visual TB ajudava a criar personagens inesquecíveis A jogabilidade de Mighty Final Fight precisava ser adaptada para as limitações do NES O desafio era enorme Como recriar a ação frenética e o combate em beating up nos mods de Final Fight Mas com um console que possuía apenas uma fração de memória e de poder de processamento As comparações gráficas do arcade de Final Fight e a versão de Mighty Final Fight para o NES Mostram as diferenças em termos de tamanho de sprites Detalhes de cenário e o número de inimigos na tela No arcade, Final Fight era conhecido por seus sprites grandes E pela capacidade de colocar vários inimigos na tela ao mesmo tempo Algo que era impossível de replicar no NES A Capcom sabia que precisava encontrar um equilíbrio Entre manter a essência do jogo original E garantir que a experiência fosse adaptada às capacidades técnicas do console de terceira geração da Nintendo Nessa entrevista para o site Shumanpilations Sobre a adaptação de jogos para sistemas menos potentes Yoshiki Okamoto, que liderou o desenvolvimento de Final Fight nos arcades Com menos memória disponível, o foco precisa ser na experiência principal Adaptar o número de inimigos e ajustar a velocidade do jogo para manter a fluidez Com essa filosofia em mente, a equipe de Mighty Final Fight fez várias mudanças na mecânica do jogo Enquanto no original apresentava grupos grandes de inimigos atacando simultaneamente No NES, a equipe optou por reduzir o número de oponentes na tela Mas aumentar a resistência dos inimigos Criando um desafio mais estratégico para os jogadores O NES, com seus 2KB de RAM e capacidade gráfica limitada Exigia soluções criativas para manter o jogo fluido e sem desacelerações A equipe da Capcom decidiu simplificar os cenários Utilizando menos elementos móveis e focando na criação de animações de impacto para os golpes Garantindo que cada soco e chute tivesse um feedback visual claro e satisfatório para o jogador Além disso, Mighty Final Fight introduziu um sistema de progressão de nível Algo inovador para os beating ups na época Cada personagem podia subir de nível à medida que derrotava os inimigos Desbloqueando novos movimentos e golpes mais fortes Isso não só compensava a ausência de muitos inimigos na tela Como também adicionava uma camada de profundidade à jogabilidade Que incentivava os jogadores a continuar progredindo O sistema de progressão foi inspirado por RPGs populares na época Principalmente Dragon Quest Que fazia grande sucesso aqui no Japão E também contava com mecânicas de evolução de personagens A Capcom percebeu que poderia aproveitar essa ideia Para adicionar um fator replay em Mighty Final Fight Algo que era essencial para um jogo de NES Onde a longevidade e a dificuldade eram aspectos muito valorizados Outra mudança importante foi na velocidade dos combates Enquanto os beating ups de arcade eram conhecidos por sua rapidez No NES a equipe optou por um ritmo mais lento Que permitia que os jogadores explorassem os novos movimentos adquiridos E aprimorassem suas estratégias De acordo com os inimigos e os cenários Essa decisão ajudou a evitar a frustração comum em alguns jogos da época Onde a dificuldade elevada afastava os jogadores mais casuais Muitos beating ups nos arcades eram sobre ação rápida e reflexos Mas no NES queríamos que o jogador tivesse a chance de se divertir Com os personagens e os diálogos Além de explorar as mecânicas de combate de forma mais complexa Essas decisões técnicas e de design ajudaram a transformar Might Final Fight Em uma experiência única que respeitava as limitações do NES Mas ainda mantinha a sensação de um verdadeiro beating up Porém, mesmo com todo o cuidado no desenvolvimento Havia ainda o desafio de conquistar um público Que estava acostumado com gráficos grandiosos dos arcades E a complexidade dos jogos de 16-bit Como Might Final Fight foi recebido pelo público e pela crítica Personagens, humor e um estilo único Com o estilo TB definido e a jogabilidade adaptada às limitações do NES Might Final Fight precisava trazer algo a mais para conquistar os jogadores E foi na narrativa e nos personagens que a Capcom encontrou a resposta Enquanto Final Fight original trazia uma história mais pé no chão e urbana Might Final Fight adotou um tom mais cômico Brincando com as próprias convenções do gênero beating up Os personagens clássicos do jogo Como Guy, Cody e Hagar Ganharam versões que apesar de menores Eram cheias de carisma e exagero Cada um manteve a sua essência Mas com uma dose de humor Que destacava ainda mais suas personalidades Hagar, o prefeito grandalhão Agora era mais exagerado e desproporcional ao seu corpo tibi Cody, antes o herói sério Agora trazia uma expressão mais irreverente Que combinava com os diálogos leves e engraçados Guy, o ninja sem toca Mais focado Continuava a ser o mais sério do grupo Mas agora com um toque cômico Que combinava com a leveza do jogo A Kira Yasuda destacou como o humor Se tornou parte essencial do jogo Queríamos que os jogadores rissem das interações E se divertissem com as situações O humor era uma forma de criar uma experiência Que fosse tão leve quanto os visuais do jogo Algo que combinava com a natureza do NES As interações entre os personagens Também refletiam essa abordagem mais leve Ao contrário do tom mais sério do arcade Os diálogos em Mighty Final Fight Eram cheios de piadas Como os heróis provocando os vilões E tirando sarros um do outro Algo que era raro em jogos de ação da época Os vilões também receberam o mesmo tratamento Belger, que no jogo original Era um antagonista sério Agora aparecia em uma cadeira de rodas motorizada Cheia de armadilhas engraçadas Esse tipo de mudança Fazia parte da tentativa da Capcom De criar uma experiência que fosse ao mesmo tempo Familiar para os fãs da série Mas única e divertida para novos jogadores Esse tom mais leve Não era exclusivo de Mighty Final Fight Na época, muitos jogos começaram a explorar Narrativas com elementos cômicos Para atrair um público diferente Títulos como Earthbound Lançado aqui no Japão em 1989 Como Modern Também misturava o humor Com aventuras mais tradicionais Criando um estilo que seria influente Na década seguinte Eu sempre gostei de brincar Com as expressões dos personagens Especialmente em sistemas mais limitados Como o NES Em Mighty Final Fight Queríamos que cada movimento E expressão dos personagens Fosse marcante Mesmo que não pudéssemos usar Tantos detalhes gráficos Como nos arcades O humor de Mighty Final Fight Ajudou a criar uma identidade própria Para o jogo Afastando-o das comparações diretas Com o arcade E as versões de 16-bit Isso também facilitou A aceitação do jogo Entre os fãs de NES Que já estavam acostumados A jogos com um tom mais leve Como Mega Man E Kirby's Adventure Mas apesar de todo o cuidado Com o design E a narrativa O sucesso de Mighty Final Fight Dependia da sua recepção Pelos jogadores E críticos da época Que estavam cada vez mais atraídos Pelos gráficos e complexidades Dos jogos de quarta geração Será que Mighty Final Fight Conseguiu conquistar um espaço especial Entre os fãs de NES Ou acabou sendo ofuscado Pela nova geração de consoles Lançamento, recepção e legado De Mighty Final Fight Depois de meses de trabalho Para adaptar a essência de Final Fight Ao estilo TB E aos limites técnicos do NES Mighty Final Fight Finalmente chegou às lojas Em 1993 Mas a Capcom sabia Que não seria fácil Garantir o sucesso do jogo Naquele ano O NES estava no final De sua vida útil Com os jogadores Cada vez mais migrando Para os videogames Da próxima geração Como o Super Nintendo E o Mega Drive Que ofereciam gráficos E sons superiores Apesar das limitações Do NES Mighty Final Fight Conseguiu atrair a atenção De alguns críticos da época O jogo foi elogiado Pela sua jogabilidade divertida E pelo estilo visual inovador Que transformava A brutalidade dos beating ups Em uma experiência cômica E leve As revistas especializadas Notaram que embora Fosse inferior As versões de 16-bit Mighty Final Fight Tinha um charme Que o diferenciava Dos demais Revistas como a Nintendo Power Elogiaram o senso de humor Do jogo E a profundidade inesperada De seu sistema De progressão de nível Segundo uma análise Da época da Nintendo Power É um dos beating ups Mais criativos do NES Gráficos únicos E um estilo Que fazia você rir Enquanto luta Ainda assim Mighty Final Fight Enfrentou dificuldades Em encontrar seu público O jogo foi lançado Em um momento Em que muitos jogadores Estavam focados Nos novos consoles E jogos Que aproveitavam As capacidades gráficas Dos sistemas De quarta geração Aqui no Japão Onde o NES é conhecido Como Famicom Você já sabe Mighty Final Fight Teve uma recepção Um pouco melhor Mas a sua distribuição Limitada No ocidente Fez com que ele se tornasse Um título raro E procurado Por muitos colecionadores Apesar das suas vendas Modestas Na época de lançamento Mighty Final Fight Deixou um impacto Duradouro No legado da Capcom Ele provou Que mesmo em um mercado Dominado por gráficos De alta resolução E som estéreo Dos 16 bits Ainda havia espaço Para a criatividade E a inovação Em um console De 8 bits Akira Yasuda Comentou sobre O impacto Do jogo Mighty Final Fight Foi uma oportunidade De mostrar Que os limites técnicos Não eram uma barreira Para a diversão Era sobre criar Algo único Mesmo em um sistema Que muitos consideram Ultrapassado A influência De Mighty Final Fight Pode ser sentida Em títulos Posteriores Da Capcom Que continuaram A explorar O potencial Do estilo Tibi E a mistura De humor Com ação Além disso Mighty Final Fight Foi relançado Como parte De coletâneas Como a Capcom Beating Up Bundle Permitindo que os jogadores De hoje Experimentem esse pedaço Da história Dos videogames No fim Mighty Final Fight É um exemplo De como a Capcom Sobe adaptar E inovar Mesmo em um mercado Em transformação O jogo Não teve o sucesso Comercial esperado Mas conquistou Um lugar especial Na história Dos videogames E apesar Do seu tamanho Pequeno Deixou uma marca Gigante Na história Dos beating ups Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Mighty Final Fight Eu estou muito curioso Me fale nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Se inscreve Continua E aí E aí E aí Obrigado.